Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2013 para o segundo semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 6. A questão diz assim, a água líquida e o gelo apresentam densidades volumétricas diferentes. Ao colocar um recipiente com água num congelador, após certo tempo, ele se solidificará, sua massa permanecerá constante e seu volume aumentará. Quando colocamos 100 gramas de água líquida num congelador, ao transformar em gelo seu volume, Então, a água entre 0 e 4 graus Celsius tem um comportamento anômalo, diferente. Ela é uma substância que, ao se solidificar, não diminui o seu volume, ela aumenta o seu volume. Então, o problema quer saber o que vai acontecer com o volume da água ao se solidificar. Então, a gente tem que lembrar que densidade é igual à massa pelo volume. Como eu quero o volume, eu posso dizer que o volume vai ser igual à massa divididos pela densidade. Então, o volume vai ser a massa que ele deu, que é de 100 gramas, divididos pela densidade do gelo, que ele deu, que é 0,92. Fazendo essa conta aí, eu acho o valor de 108,69 centímetros cúbicos. E isso vai me dar, aumentará aproximadamente, 109 centímetros cúbicos. Resposta letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.